E aí meu povo, tô de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês quais são os produtos baratinhos que eu tenho aqui, que eu sempre recompro, que eu não fico sem. Olhando aqui as minhas coisinhas, né, eu vi que tem várias coisas que assim, eu não consigo me recordar da época que eu fiquei sem tal produto. Falei, acho que esse vídeo é interessante, vou mostrar pras meninas quais são esses produtos que eu não fico sem de forma nenhuma, que sempre que acaba eu recompro. Tem produto de cabelo, tem produto de make, tem perfumaria, tem skin care, enfim, tem produto de mercado, tem produto, deixa eu ver, Avon, tem produto soboticário, então tem muita coisa interessante. Então o vídeo de hoje é produtos baratinhos que eu não fico sem, que eu sempre recompro. Desde já eu quero pedir desculpa a vocês por este barulho. Além dos containers passando, o pessoal falando lá, vocês vão ouvir também o barulho do ventilador, com certeza vocês estão ouvindo agora. Mas é o seguinte, aqui em Laje do Alto, hoje é dia 20, é dia 20? Dia 20 de novembro, dia da consciência negra, dia de abertura de copa, tô gravando esse vídeo hoje, dia 20 de novembro. E aqui tá um calor, não tá um calor normal não, gente, eu acho que é aquele calor abafado pra chover, igual a gente fala aqui no interior, que quando tá abafado desse jeito é pra vir trovão, relâmpago. Mas enfim, eu tive que colocar o ventilador porque eu tava tentando gravar um outro vídeo que eu acabei de gravar antes desse e eu não tava conseguindo, meu rosto tava derretendo. Eu liguei o ventilador um pouco afastado, coloquei no 1 pra não ficar muito alto, só pra ventilar mesmo aqui o espaço, mas ainda tá atrapalhando. Eu sei que tá trabalhando porque eu ouvi um vídeo que eu gravei só pra testar e tá saindo um pouco do ruído do ventilador. Peço desculpa por isso, mas se não for assim eu não consigo gravar, minha gente. Eu quero tentar manter uma certa regularidade aqui, tem pessoas no meu Instagram que cobram e eu mesma me cobro também, sabe? Eu gosto de gravar, eu gosto de postar, eu gosto de interagir com vocês aqui. Então pra eu interagir com vocês eu tenho que gravar conteúdo pra vocês. Então eu vou fazer esse vídeo em meio a todos esses contratempos só para não deixar de gravar para vocês, tá bom? Primeiro produto que eu vou mostrar aqui, que é um baratinho, que sempre que acaba eu recompro, são pra cabelo. Então, xampus de mercado, eu sempre tenho um xampuzinho desse, sempre, sempre tenho um xampu desse aqui em casa. Seja Euseb, seja Dove, seja Treceme, eu sempre tenho um xampuzinho de mercado aqui em casa. Mesmo eu comprando produtos Eudora, produtos Oboticário, produtos Natura, produtos de outras marcas, eu sempre tenho um xampuzinho de mercado aqui e eu de fato gosto. Por exemplo, os da Euseb mesmo pro meu cabelo são maravilhosos, não tenho do que reclamar. Eu sempre tenho um xampuzinho aqui, desta marca, pro meu uso no dia a dia, tá? Então independente de outros xampus que eu tenha, eu sempre recompro xampus de mercado. Então esse é o primeiro item baratinho, que eu não fico sem, tá? Que eu sempre recompro, sempre que acaba eu tô recomprando. Esse é o primeiro produto pra cabelo. Segundo item também é pra cabelo e também é da Euseb, por coincidência, tá? Eu trouxe só pra representar mesmo. São máscaras capilares. Eu sempre tenho uma máscara capilar de mercado, baratinha, aqui nas minhas coisas. Eu sempre uso, eu sempre intercalo uma máscara mais potente com uma máscara de mercado e dá muito certo. Eu amo cuidar do meu cabelo dessa forma. Então sempre tenho uma máscara de mercado aqui no meio dos meus produtos capilares. Sempre que eu, que acaba, eu recompro essa daqui mesmo. Já tá acabando. Mas eu ainda tenho uma. Da Euseb mesmo, a Óleo Extraordinário, lá na casa do meu esposo. E quando as duas acabarem, antes de acabar, na verdade, eu já vou comprar. Eu não deixo acabar máscaras de mercado. Sempre que dá pra desacabar, eu vou e compro outra, porque eu não fico sem, de fato, de máscaras de... Não fico sem máscaras de mercado em casa. Outro item que eu também não fico sem em casa é um finalizador de mercado. Ou um levinho, ou um creme de pentear. Trouxe esse aqui pra representar, mas esse não é o meu favorito, tá? Inclusive, esse que era liso, ele é bom, mas eu já experimentei melhores. Eu tenho mesmo o Óleo Extraordinário Reparação Total 5. Aquele pequenininho, vou até deixar uma foto aqui, se eu tiver, pra vocês verem. Eu recomprei ele esses dias, mostrei lá no meu Instagram, lá na casa do meu esposo. Mostrei até um tour do meu esposo indo ao mercado, comprar esse levinho aqui pra mim. Pra mim, esse é o meu favorito de mercado, é esse aqui. Primeiro lugar é esse. Segundo lugar, um da 3CM. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Tem o de hidratação, tem o antifreeze, vários... Eu não vou deixar um favorito somente da 3CM, não, porque são vários. Então, assim, primeiro lugar, o que eu mais gosto de mercado, o levinho. No quesito levinho, creme de pentear de mercado, é esse aqui, tá? Daí o Seve. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês visualizarem. E, além desse, eu experimento vários outros. Eu uso esse, eu uso o DERCM, eu uso o Pantene, eu uso o Dove. Eu sempre tenho um levinho ou creme de pentear de mercado nos meus produtos de cabelo pra intercalar com outros produtos. Então, sempre que acaba, eu recompro. Esse é o terceiro produto que sempre que acaba, eu recompro. Tem um outro item aqui que não é de cabelo, mas vende em mercado e vende em farmácia, que é o herbíssimo. Muita gente vai dizer, Bruna, é sério que você usa herbíssimo? Sim, gente, é sério. Uso herbíssimo, uso também aerosol lily. Assim como eu uso herbíssimo, eu uso aerosol lily. Eu uso os desodorantes em creme ou o Rolon da Natura. Eu uso várias marcas, mas eu não fico sem um desodorantezinho em creme de mercado. Esse daqui, inclusive, é novo. Eu comprei tem pouco tempo lá na casa do meu esposo. Mas eu sempre tenho um desodorante de mercado no meio das minhas coisas de cuidados pessoais. Sempre tenho. Se não for herbíssimo, é um desodorantezinho da Avon. A Avon tem uns potinhos também que eu gosto bastante. Se não for herbíssimo, se não for Avon, tem o Tabu também. Então, eu sempre tenho um desodorante baratinho. Nas minhas coisas, eu intercalo um baratinho com o mais caro. Isso vai fazer com que a minha axila não acostume. Eu tenho esse problema. Se eu usar apenas um único desodorante durante muito tempo, a minha axila meio que acostuma e passa a não segurar mais. Eu tenho que estar tomando banho várias vezes durante o dia. E aí, eu uso ele para intercalar com outros. E aí, além de me ajudar nesse quesito, de não deixar a minha axila acostumar, eu também economizo os meus outros desodorantes que são um pouco mais caros que ele. E esse daqui rende, que é uma beleza. Então, é um investimento. Você não tem desculpa para dizer que está com caatinga. Você não tem desculpa para dizer que está com CC. Porque esse negócio aqui é baratinho. Você encontra ele a partir de R$2,00. Eu comprava ele de R$2,50, R$2,80. Agora, acho que foi R$3,00 e alguma coisa. No atacadão São Roque, lá em Feira de Santana. Mas em qualquer mercadinho de bairro, você encontra. E por um preço bem encamarado. Mercadinho de bairro é mais barato do que esses atacadões, tá? Pelo menos alguns itens que eu compro, eu vejo que nos mercadinhos de bairro estão bem mais em conta. Então, esse é o quarto produto que eu não fico sem. E que é baratinho e que sempre que acaba, eu estou recomprando e vou sempre recomprar. Trouxe uma coisa agora que não é de mercado, mas para mim é um item assim, baratinho. Tem desse mesmo item, mais caro, mas os que eu compro em especial são baratinhos. Que são os rímeus. Esses rímeus aqui da Avon. Eu tenho esse aqui. É o Super Long. Pra mostrar. Tenho esse Super Long. Que foi baratinho. E tenho esse aqui. Qual o nome desse, meu Deus? XXL Crush. Uma coisa assim. Mas enfim, comprei os dois em promoção. Não fico sem. Esses rímeus baratinhos da Avon. Sempre que acaba, eu recompro. Eu tenho esses dois. E um que eu gosto bastante é o Volume Feather. Da linha... É da Natura, o Volume Feather. Vou deixar uma foto por aqui. Mas ele não é caro não. Eu acho que é da linha Faces. A linha Faces. Se eu não me engano, a Faces é a linha mais barata de make da Natura. Então, quando eu não tenho esses aqui da Avon, eu tenho o Volume Feather da Natura. Então, são itens que sempre que acaba, eu recompro. São esses rímeus baratinhos. Um outro item que eu sempre tenho aqui em casa é Body Splash. Trouxe esse da linha Nativa Spa para representar, tá? Mas não é tão baratinho. Esse específico não é um dos mais baratos. Comparando com outros perfumes que a gente costuma usar, que a gente costuma comprar, ele é barato sim, porque ele tem 200ml. Ele custa em torno dos seus 70 reais ou menos. Eu comprei em promoção, óbvio, eu devo ter pagado em 53, 56 reais. Só que ele vem em 200ml, então ele rende muito. E os Body Splash da linha Nativa Spa, eles têm desempenho de perfume. Então, são produtos que a gente pode considerar baratinho pelo desempenho que ele tem. Mas assim, no quesito Body Splash, a Natura tem vários Body Splash baratinhos, que a gente consegue comprar até por menos de 50 reais, aproveitando algumas promoções. A própria Boticário tem outras linhas de Body Splash também, mas enquanto eu trouxe esse aqui da linha Morango Rubi, só para representar todos os Body Splash. Só para mostrar para vocês que se tem uma coisa que eu não fico sem, que sempre que acaba eu recompro, são Body Splash. Esse, inclusive, o Morango Rubi, não é um dos meus favoritos. Da linha Nativa Spa mesmo, meu favorito é o Ameixa Negra, que eu não tenho aqui hoje, mas eu sempre recomprei ele. E aí, às vezes, eu dou uma variada para não ficar no mesmo cheiro sempre, tá? Mas assim, tem também o Cereja Avelã, da Natura, que eu gosto bastante. Tem o Dream Amor Noir, que é da Boticário, que eu gosto bastante também. Enfim, tem vários outros Body Splashes, tanto da Boticário quanto da Natura, que são bem em conta. E vale a pena a gente investir, porque muitos deles têm desempenho de perfume, tá? Então, se você não tiver condições de investir em perfume, você pode comprar Body Splash, que dependendo do Body Splash, você usa como se fosse perfume tranquilamente. Então, esses são os itens que eu sempre recompro, tá? Ah, e tem o último item ainda, gente. Então, Body Splash aqui, acho que é sexto ou sétimo item. Ainda tem o último item para eu mostrar para vocês. Calma aí. Por último, mas não menos importante, lenços demaquilantes. Eu sempre tenho lenços demaquilantes aqui em casa. Seja de qualquer marca. E assim, para mim, eu considero um item baratinho. Esse daqui mesmo foi R$8,00. Vocês vão conseguir ver o preço? Aqui, ó. Esse daqui mesmo foi R$8,00. Numa lojinha lá na Senhor dos Passos, lá em Ferreira de Santana. A marca desse aqui é Fenza, mas eu já usei de várias outras marcas. Eu vou deixar o meu favorito aqui, tá? Meu favorito é esse. Eu esqueci o nome agora, mas eu vou deixar a foto aqui. Em relação a cheiro, em relação a quantidade de líquido que tem na toalhinha. Eu amo esse daqui. Gosto muito do... Da Riachuelo, aquele que vem o triozinho. Vou deixar uma foto aqui também, se eu tiver. Não comprei ele esses dias, porque ele está de R$25,00 os três. E eu já comprei de R$20,00. Então, eu estou esperando ir para R$20,00. Estou esperando ir para R$20,00 para eu comprar os três por R$20,00. Mas assim, eu gosto muito. Então, se tem uma coisa que eu não fico sem, são esses lenços demaquilantes. Esse daqui específico, da Fenza, eu usei, testei ele uma vez. Eu vou até começar a tirar minha make aqui com vocês. Eu já vim testando, né? Então, vou virar aqui, meu Deus. Deixa eu amarrar meu cabelo. Já testei esse da Fenza. Inclusive, eu vou até falar um pouco dele nesse vídeo, porque eu não quero fazer um outro vídeo só para falar dele. Me perguntaram lá no meu Instagram se eu gostei dele. Eu usei só uma vez. A segunda vez que eu vou usar é agora. Bruna, por que você trouxe ele para mostrar nesse vídeo? Porque, neste vídeo, eu não estou falando exatamente da qualidade dessa marca específica. Porque eu estou citando um item que eu sempre recompro. Mas assim, eu usei uma vez. Eu gostei dele. Mas eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais molhado, sabe? Ele vai tirando. Vocês estão vendo? A diferença é que ele tira bastante, tira certinho a maquiagem. Mas eu gostaria que ele fosse um pouco mais molhado. Eu ainda tenho uma certa dificuldade para poder tirar a maquiagem toda com ele. Sendo que tem outros. Aquele, o meu favorito mesmo, que eu mostrei para vocês. Tem outros que eu tiro com muito mais facilidade do que esse aqui. Eu tenho que esfregar um pouco mais quando eu estou usando ele. Então, eu acho que esse item aqui vai ser um item que eu não vou recomprar. Eu não vou recomprar porque tem outros lencinhos que são bem mais molhadinhos que esse. E que facilita mais o momento de eu tirar a maquiagem. Inclusive, eu comprei esse lenço porque eu acho mais fácil tirar pelo menos o grosso com lenço. Eu tenho água micelar. Tenho essa. Tenho uma da Dylos também. E eu acho que eu gasto muito disco de algodão. Tirando maquiagem com água micelar. Aí, quando eu tiro com esse lencinho aqui antes, eu acho que eu economizo bastante água micelar. Eu economizo bastante meu sabonete. Eu acho mais prático tirar com isso aqui do que com a água micelar. Com a água micelar mesmo. Eu acho que eu gasto mais. Espera aí. Deixa eu tirar isso aqui e depois eu volto. Calma aí. Voltei, meu povo. Gente, eu cochilei. Vocês acreditam? Eu tirei a make e cochilei. Aí, depois me chamaram aqui na frente. Tava ali batendo papo. E esqueci que eu tinha que finalizar esse vídeo. Tô maluca. Mas, enfim. Tirei a make todinha com isso aqui. Com esse lenço demaquilante da Fenza. Que foi baratinho, inclusive. E é um dos produtos que eu não fico sem, tá? Lenço demaquilante. Pra mim, é muito eficaz na minha rotina. Muito prático. Então, é um produto que eu não fico sem, de fato. Esse, da marca Fenza, específico. É um que eu não recompro. Ou, talvez, recompre. Ele não é caro. Sei que tem alguns mais eficientes que esse. Então, eu vou dar preferência aos outros que eu sei que é melhor que esse. Tá na mesma faixa de valor. Mas, eu só quis trazer para simbolizar. Porque é o que eu tenho no momento. Tá bom? Então, esses foram os produtos que eu não fico sem, de jeito nenhum. Gente, perdoem os barulhos. Porque nessa casa é assim, viu? Mas, enfim, esses são os produtos que eu não fico sem, de jeito nenhum. Eu observei, eu tentei trazer os que, de fato, eu sempre recompro. Nunca falta aqui em casa. Tá certo? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também quais são os produtos baratinhos que vocês não ficam sem e que sempre que acabam, recompram. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Me acompanha lá no Instagram, arroba Beleza com Bruna. E até o próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui.